Temos aqui uma pergunta, a pergunta do Bartolomeu. O Bartolomeu está perguntando o que é a física quântica. Tá, pronto, surgiu aqui uma pergunta, uma pergunta que dá para eu fazer uma outra live, né, Bartolomeu? Eu vou fazer na prática, né? Então, vamos lá. A física quântica é chamada de física das possibilidades, né? A física das possibilidades. A física quântica, ela nasce do estudo do mundo subatômico, né? Ou seja, ali no território dos átomos, né? No território dos átomos, ali no mundo subatômico. Então, esse mundo subatômico, ele é feito de partículas, né? Então, você tem as partículas mais conhecidas, que são as partículas de carga negativa, os prótons e os nêutrons, e em torno desse núcleo, você tem as partículas de carga negativa, que são os elétrons. No entanto, né, ao estudar, os cientistas, quando mergulharam no interior do átomo, eles perceberam que existia um grande vazio. 99,9% dos átomos é um espaço vazio. Só que esse espaço vazio, ele tem uma característica completamente diferente. Ele é um espaço vazio de possibilidades, mas ele é cheio de possibilidades. Ele é cheio de energia. E o que a física quântica mostrou é que a nossa mente, né? A nossa mente, ela interage com a matéria. Então, é por isso que a física quântica é chamada de física das possibilidades. Então, quando as partículas, como os elétrons, ou qualquer partícula do mundo subatômico, né? Ou até mesmo a luz, elas não... As partículas, quando elas não estão sendo observadas, elas se comportam como ondas de possibilidades. É chamado exatamente da dualidade, onda-partícula. Então, ela é uma onda, ela é uma possibilidade na consciência, né? E na medida que eu tenho uma compreensão que eu observo, né? O ato de observar é o ato de interferir na realidade. Eu trago essa realidade para o mundo físico. Então, tem uma frase que eu gosto muito, tem uma frase que eu gosto muito do Nikola Tesla, que é um dos gênios da ciência, que ele dizia, se você quiser saber os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência, de vibração. E eu acrescento hoje, em informação, tá? Então, a teoria da relatividade trouxe que esse mundo que nós vivemos, o universo que nós vivemos, desde o mundo subatômico, ele é feito de energia, né? E toda energia, tudo que é energia, vibra em frequências mais menores, mais lentas, ou seja, a vibração se dá de maneira mais devagar, ou em frequências muito altas, tão altas que você não percebe que está vibrando. Então, toda matéria que existe aqui, nesse ambiente que eu estou, o meu próprio corpo, ele é no nível subatômico, ele está vibrando, tá? Então, tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, e tudo carrega informação. E aí você vai entender como é que a gente aplica isso no dia a dia. Um exemplo que eu costumo dar muito é da alimentação orgânica. Então, há uma diferença energética de um alimento com agrotóxico e um alimento orgânico. Por quê? Porque o alimento com agrotóxico, ele tem veneno, né? Ele tem ali substâncias que não fazem parte da natureza, porque para que você possa, você possa colocar esses agrotóxicos, eles são exatamente, eles são toxinas que matam a vida, que matam os insetos, que matam as pragas, né? Porque quando você destrói a floresta, você perde a sabedoria, a capacidade da floresta de se defender, tá? Então, as monoculturas, eles são como, são seres, os estudiosos desses, que são plantas surdas mudas, porque elas não perderam a capacidade de se defender e de se comunicar. Então, vem aí as pragas, e aí, o que é que o homem faz? Ele bota veneno. Quando ele bota veneno, e você consome esse veneno, você está consumindo algo energeticamente desequilibrado, vibracionalmente, né? É desconectado, ou seja, você está ingerindo um nível de toxina, algo que o seu corpo não reconhece, e daí, as pessoas que consomem muito agrotóxico, inclusive no Brasil, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, elas vão naturalmente, elas vão naturalmente adoecer, tá? Então, um alimento orgânico, ele tem, ele exatamente, ele vem da terra, né? Os adubos são adubos orgânicos, ou seja, naturais, tá? Então, a energia, o alimento orgânico possui, é completamente diferente, ou seja, ela está organizada, ela está na frequência da vida, ela está na frequência do planeta, ela está na frequência natural, que é compatível com o nosso corpo. Da mesma forma, os nossos pensamentos, o Christian falou da masculinidade tóxica, né? Ou seja, da pessoa que está intoxicada, com pensamentos negativos, em função dos traumas que viveu, que não consegue processar, então, todos nós trazemos um pouco de toxicidade, toxicidade. A grande questão é como a gente, é como a gente transformar essa toxicidade em cura, em aprendizado, é quando a gente transforma uma situação traumática, quando a gente aprende, a gente evolui, a gente cresce com aquilo, a gente não vira refém daquilo. E aí, como é que isso acontece? Isso acontece porque na masculinidade tóxica, como eu me trouxe, né? A pessoa está exatamente prisioneiro das suas próprias dores, dos seus próprios traumas, né? Seja masculino ou feminino, na verdade, tá? E aí, quando você... E aí, energeticamente, vibracionalmente, você está operando em frequências baixas, abaixo de 200 hertz. Quando a gente, tendo essa compreensão, de repente, você vai fazer um curso de tantra, você vai fazer atividade física, você vai andar na floresta, você vai ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação orgânica. Então, você muda completamente, energeticamente, vibracionalmente, frequencialmente, você passa a ser uma outra pessoa. E aí, você... Essa energia que está, normalmente, represada nos três primeiros chakras, elas começam a se deslocar para as chakras superiores. O quarto chakra, já o chakra da expansão do amor, o quinto chakra da comunicação, aqui, a gente expande o terceiro olho, a nossa intuição, e aqui, o chakra da coroa, nós vamos transformar a dor, o trauma, em sabedoria, em aprendizado, em criatividade, né? É o deslocar da Kundalini que você pode também, isso tem a ver com a energia sexual. Por isso que a sexualidade saudável, ela é tão curativa, porque essa energia, ela se propaga, ela se desloca, né? Quando a relação sexual se transforma numa celebração, você tem um nível de êxtase muito acima do normal. Eu fico imaginando que é ali quando a gente tem um encontro com o divino, porque é uma coisa extremamente transcendente, e aí você se abre para isso, né? E aí as pessoas ficam mais sorridentes, o cabelo melhora, a pele melhora. Então, se você tem um casal que está vivendo uma sexualidade saudável, você olha e vê que as pessoas, elas estão muito bem, elas estão muito bem com a vida, né? E quando isso não acontece, as pessoas normalmente estão muito mal. Então, a física quântica, ela pode nos ajudar a perceber esses padrões de dureza, esses padrões de tensão, para que a gente possa, elevando a nossa vibração, a gente possa acessar esse potencial de autocura que há dentro de nós. Então, espero que tenha respondido aí a sua pergunta, Bartolomeu. Claro que isso aqui dá para eu dar uma aula, dá para eu passar três horas falando só sobre isso aqui. Eu fiz uma síntese, né? Então, vou te dar um aguento. Obrigado.